Bruna, me traz o seu celular rapidão, rapidão, no seu face, rápido. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero que você vá no meu face. Na live. É na página. Dois minutos, gente. Na página, vai, vai, vai. Aí, aí, aí. Vai no ver mais aí pra mim. Ver mais, filha. Gente, calma. Tô bombando. Isso, deixa aí pra mim. Ótimo, 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 ótimo. Pessoal, eu tô aqui, novamente, porque como sempre, aquele lugar se chamado Upa Central. Upa Central. Upa Central. Eu vou dizer pra vocês da forma que eu disse na época do meu pai, tá? O matadouro de pessoas humanas, de gente, de pessoas que ali estão. E sequer, sequer a Secretaria de Saúde dá atenção. E que mal aparece lá. Eu vou falar pra vocês o porquê. Vocês viram mais ou menos o meu texto ali. Gente, é um total absurdo. É um total absurdo. Nós estamos há mais de 20 dias com o Wilson, como escrito ali, o Wilson José, que estava em outro Upa, que em meio de conversas, em meio de diálogo com a Secretaria de Saúde, conseguimos que ele fosse levado pro Upa Central. Só que tá difícil. O rapaz tá lá há mais de 15 dias sem conseguir tomar um banho decente, porque o hospital, ele não tem uma cadeira adequada às pessoas obesas. É obrigado, é obrigatório uma Upa 24 horas ter adequações a pessoas especiais, a pessoas obesas. É lei. Vocês não estão... Olha aqui, senhor secretário, doutor João Hebran. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu posso ter cara de burra. Eu posso ter cara de boba. Mas não sou. Vocês abrem o olho comigo. Porque eu ainda estou pegando leve. Porque a sorte de vocês é que não é um familiar meu. Eu não ia pensar duas vezes. Vocês deixaram e mataram meu pai. E estão fazendo isso com outras pessoas. Só que enquanto eu estiver aqui, nessa terra, eu não vou deixar nada em vão a cada pessoa que me pedir socorro. Eu vou dar minha cara a tapa. Sabe por quê? Porque eu senti na pele a dor da perca. Eu senti na pele a dor do descaso, da humilhação. E da falta de amor e da falta de administração da sua gestão. É um cúmulo do absurdo. Ele já está ficando com escária no corpo, nas costas, no bumbum, nas nádegas. Tá? Ele está a cada dia pior. Tá? Vocês não conseguem ter um diagnóstico do rapaz. A família está pedindo o prontuário. Nós vamos procurar o direito. Eu entrei em contato com a família. Na verdade, a família já está em contato comigo há tempo. Vocês sabem disso porque vocês estão cientes da situação desse rapaz. Que vocês... Meu, que coisa mais ridícula. Vocês conseguem errar o nome do cara. O nome do rapaz é o Wilson José Araújo de Souza. E na portaria o nome do rapaz está arruda. A família já pediu para ser trocado para arrumar. E até hoje não foi arrumado. Vocês não têm vergonha disso, não? Se vocês conseguem errar com o nome de um paciente. Imagina o que não acontece aí dentro, né? Que eu sou prova viva do que eu vivi aí dentro. E de que para mim não mudou em nada. Pô, brincadeira. É uma pouca vergonha. Eu gostaria tanto, mas tanto, tanto que Ministério Público, olha, Polícia Federal baixasse, o cacete a quatro baixasse nesse hospital aí. Mas fizesse a rapa. A senhorita, a senhorita, a dona Ana Valvano, que prometeu a cadeira para a família e o rapaz está esperando há mais de quinze dias para poder tomar um banho decente, porque não consegue andar. Por quê? Por mal atendimento, por mal... Concentra-me, senhor, para que eu não fale bobeira e não me prejudique. Porque é tudo que esses bendito querem. Olha, eu vou falar uma verdade para você, senhor secretário da saúde. É uma vergonha. É uma vergonha o que essas pessoas passam aí dentro. Cadê as vagas do Agamute? Porque de nada mudou. Seus mentirosos, cara de pau. Vocês são cara de pau. Sabia que vocês são cara de pau? Porque está funcionando normalmente o cross. Não tem nada no que... Ai, o Agamute é municipal, as vagas são para a população do município mentirosos. Ou vocês acham que me engana? Eu não sou leiga. Eu não sou leiga. E eu sei muito bem que o cross ainda... Cadê a vaga do Agamute? Cadê? Ou vocês acham que tem só o Wilson pedindo ajuda, socorro? Eu estou mandando milhares de pessoas na defensoria pública? Desesperadas por vagas. Pessoas que correm risco de vida. Tem uma moça aí que ontem entrou em contato comigo. Ela está com a vesícula dela inflamada a ponto de estourar. Está para ter alta, para poder tentar conseguir uma vaga no postão para fazer cirurgia. Opa! Essa mulher, ela pode vir em óbito a qualquer momento. Sabe por quê? Porque eu tive inflamação da vesícula. E eu quase morri. Porque quando chega ao ponto da inflamação e infecção, é perigoso. E o Wilson a cada dia pior. E aí, a parte da diretoria dentro do hospital, de cara feia para a família. Porque vocês não gostam de ser cobrados. Vocês não gostam, acho que, de trabalhar, na verdade, né? Vocês não gostam de trabalhar. Não é possível. Eu fico indignada. Eu fico indignada. Eu tenho vontade de chorar. Vocês tratam as pessoas dentro desse hospital. Pior que cachorros de rua. Sabe por quê? Porque não é da família de vocês. Vocês se tornam pessoas lixo. Vocês se tornam lixo. Porque vocês não dependem disso. Isso é falta de humanidade, de amor ao próximo. São dias de luta, de família. Ninguém entra nessa porcaria desse hospital porque quer. Vocês estão entendendo? E vocês me aguardem. Porque eu coloquei um advogado nessa situação. E eu vou acompanhar essa família até o fim. E vocês não neguem o prontuário a essa família. Nós vamos fazer como a lei determina. Nós vamos até a prefeitura. Porque é um direito do paciente. É um direito da família esse prontuário. Vocês estão com medo do quê? De dar o prontuário pra essa família. Um rapaz que está baixando cada vez mais a estabilidade dele. Que precisa de um leito. Em qualquer outro hospital. Pra ser tratado, examinado e fazer exames. Porque como todos sabem, o UPA não é um hospital. Por que que é que já não mandaram esse cara? Porque não é teu filho. Porque não é teu pai. Porque não é tua mãe. Não é teu tio. Não é teu primo. Não é teu avô. Não é teu sobrinho. Não é teu parente. Aí, sabe o que que eu vejo? A maior decepção. De pessoas ir na página do senhor Ortiz, nosso prefeito. E dizer que é uma maravilha. A saúde é ótima. Será que você já precisou? Será que você que vai lá e dá os parabéns por coisa que é obrigação da prefeitura e do senhor prefeito. A dar a gente, porque a gente paga. E eu vou dizer uma coisinha pra você. Aí, do UPA Central, você sabe de quem eu tô falando. Você se coloque no teu lugar. Porque quem tem... Quem paga o teu salário sou eu. Quem paga o teu salário, sinhazinha. É a família desse Wilson. Ou do seu arruda. Será que ele tá tomando soro? Ou tá tomando uma cetona? Vai de saber. Porque erra o nome do paciente. Vai que em vez de pôr soro, coloca a cetona. É uma pouca vergonha mesmo. Nossa! Aí vem aqueles hipócritas puxa-sacos. Mas o Brasil inteiro está assim. Você reclama de barriga cheia? Porque tal baté? Minha filha, meu filho. Seus puxa-sacos do caramba. Eu vou te falar uma coisa. Você fala isso porque você nunca precisou. Você nunca enfrentou uma fila. Você nunca precisou de uma cirurgia. Você nunca precisou de um leito de internação. Você nunca precisou de uma endoscopia. Porque até então, a última suada que eu ouvi é que quem tá aí no hospital e precisa fazer uma endoscopia, só faz se estiver sangrando. Há praticamente quatro anos atrás, que foi o que eu escutei pro meu pai. E pro meu tio eu escutei assim. Nossa, ele está sangrando, mas não muito. Agora o Wilson fica. Priscila, nascimento. Eu vou te falar. A pessoa virá pra gente. Tratar as pessoas como se fosse pior que cachorro. Porque nem cachorro de rua é tratado hoje assim. Porque as pessoas tratam melhor. A gente vai pro hospital ruim. A família se envolve de uma tal maneira. O psicológico, o emocional, a parte financeira. As pessoas ficam de... Ficam ruim. Aí vai num bendito hospital como UPA Central de Taubaté. E simplesmente, tão nem aí, mal passam pra família o que tá acontecendo com isso. Vocês sabem por que que eu me sensibilizei muito com essa situação, gente? Muito. Porque no tempo que eu estava com meu pai, eu acompanhei pessoas por pessoas. Enquanto o papai ficava lá, deitado, né? Não tinha reação. Eu andava naquele hospital. Eu via, assim, aqueles idosozinhos de 80 anos com o seu esposinho de 85, 90. Onde profissionais falavam. Tchau, benção. Os coitadinhos não iam. Sequer sabia. Mal falar. Sabe? Pessoas que você via que não tava bem, tava sendo dispensado. Essa louca dessa médica aí. A doutora da alta. O cara mal, cheio das infecções, cheio dos problemas. Ela, de novo, querendo dar alta. Eu acho que passou da hora do senhor secretário da saúde, doutor João Hebran, xispar com essa mulher daí. Ou a gente vai ter que denunciar ela no CRN, como já foi cogitado aqui com a família e o advogado. Porque eu vou colocar na cabeça deles. Denuncia essa mulher no CRN. Não é de hoje que ela fica dando alta pras pessoas, pros pacientes. Ruim. Não é, doutora? Que quando eu entro no hospital pra conversar, fica todo mundo de olho no meu celular. Tá gravando? Ai, tá gravando. Ai, não grava não. Ai, não grava. Se eu quiser, eu gravo. Eu gravo a hora que eu quiser, vocês não vão nem saber. Eu sei muito bem dos direitos de cada um. Eu tô num lugar público. Uma gravação não significa que eu vou expor todo mundo. Ou vocês acham que eu sou anta? Vergonha. Vergonha. Amanhã é feriado. Nada a gente consegue fazer. Mas quarta-feira o sol vai nascer brilhando. E eu vou estar no meio desse sol. E vocês do UPA Central me aguardem. Eu tentei de toda forma. E vocês sabem. Principalmente o secretário da saúde com toda a direção. A gente tentou de toda forma. Eu falei, eu não quero expor a situação. Mas eu já tô expondo. E vamos expor mais ainda se coisas não forem resolvidas aí dentro. E não só com o Wilson. Ou a Ruda. Porque a família já tá quase mudando o nome da certidão dele. Pra Ruda. Pouca vergonha, né? Troca até o nome do paciente. Há tempos. E eu peço pra vocês, meus amigos. Não por mim, não. Compartilhe esse vídeo. Pra mostrar pra cada uma dessas pessoas que ficam falando que a saúde é mil maravilhas aqui em Taubaté. E não é. E não é. Compartilhe. Marque seus amigos. Quanto mais pessoas verem esse vídeo. Mais vai mostrar a realidade da saúde de Taubaté. A fantasia que existe na cabeça do senhor prefeito. Do senhor secretário da saúde. E de toda a CIA. E faça-me o favor. O mínimo. De providenciar a cadeira de banho desse rapaz. Ele precisa tomar um banho. Decente. E é obrigatório ter uma cadeira dessa. Dentro do hospital. E sem emendas que nem tinha da outra vez que eu denunciei. Vergonha. E olha. Coisas estão por vir. E ache ruim quem quiser achar. Que se eu decidir entrar. Porque tem muitos falando que ela vai se candidatar. Mas deixa eu falar uma coisa assim. A pessoa pra se candidatar. Ela precisa de um partido. Eu não tenho partido. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não tenho partido. Então eu não sou candidata. Mas se eu entrar. Vocês vão ter que me engolir. E eu vou descer igual espinho na garganta de vocês. Vocês me aguardem. Porque eu vou fazer valer. O direito de cada pessoa. Da nossa Taubaté. A dignidade pelo menos. Do atendimento. Que tá de mal a pior. Compartilhe. Por favor. Eu tô horrorizada. Eu fiquei nervosa. Com tudo que essa família me falou. Porque não é só isso não. Viu gente. Não é só isso não. É descaso dos profissionais aí dentro. Tá? Eu digo. Da parte da diretoria de dentro do hospital. Que a família procura saber. Procura conversar. E fazem descaso. Faltam virar as costas. Vocês não estão cuidando de bicho. Aí dentro. Porque até mesmo nem bicho merece esse tipo de atendimento. E vocês dão sorte. Vocês dão sorte. Por vocês não pegarem pessoas e famílias. Como eu. Porque eu tenho boca. E quem tem boca vai a Roma. Eu não sou barraqueira. Eu não sou. Mas eu faço muito bem valer o direito. Então. Vocês se coloquem no lugar de vocês. Porque vocês são nossos funcionários. Essa UPA central. E todos os funcionários que estão aí dentro. São funcionários do povo. Porque nós pagamos vocês. Nós pagamos tudo. Mais humildade. E mais amor ao próximo. Compartilhem o máximo possível que vocês puderem amigo. E vamos ajudar o Wilson. Porque ele está cada dia pior. E está com um grande risco de vida. E. Quarta-feira está aí. E vocês não. Tentem. De forma alguma. Coagir essa família. Por eu ter feito esse vídeo. Porque um A. De coagimento. Ou ameaça que vocês fizerem para essa família. Eu vou. Eu vou ficar sabendo. E o advogado também. Tá. Porque dessa vez não vai passar. Quem vai responder por isso. Não sei. Mas que cada nome. Que nós estamos pegando. Sem vocês. Sequer imaginar. Pelo tratamento. Imundo. Que vocês estão dando para esse paciente aí dentro. Está marcado. Então vocês. Fiquem consciente. De que. O Wilson. É só apenas. Mais uma vítima. Tá. Porque aí dentro tem milhares de pessoas. E. Enquanto eu estiver aqui. Eu vou conscientizar. Cada pessoa que estiver aí dentro. E me procurar. Porque eu já falei para vocês. Eu não procuro ninguém. Quem. Procura. São eles. Que me procuram. E eu de coração aberto. Eu dou a cara a tapa. Compartilho o máximo possível. Boa noite. Vocês me desculpa. Eu estou muito nervosa. Eu quero tentar dar uma atenção aqui para o pessoal que escreve. Porque. Eu fico tão brava que às vezes eu não consigo. É exatamente. Boa noite. Priscila Nascimento. Marananda. É isso aí. Pitty. Vamos juntos mudar a saúde de Taubaté. Gente. Se tudo um dia der certo. Eu vou precisar muito mesmo contar com vocês. Porque é só com a união da gente. Que a gente consegue fazer alguma coisa. Entrar limpa. Para tirar sujeira. Eu falo bem isso. Mauro Açosa. Boa noite. A saúde de Taubaté é uma porcaria. É isso mesmo. Silvia Camargo. Boa noite. Amaral Lu. Bordini Andrade. É. Faz tempo. Faz tempo. Exatamente. Eu estou. Olha. Eu estou há quatro anos nisso. Antes de perder meu pai. Antes desse sistema sujo e imundo. Matar meu pai. Né. Que foi tratado há três anos e meio. Com penamonia. E meu pai tinha câncer. É um absurdo. E eu. E eu não estou falando de UPA não. Eu estou falando geral. Tá. Sobre o meu pai. É geral. Silvia Camargo. Então. Minha amiga. Meu paizinho. Morreu há quatro anos. Atrás. Por conta de um erro. Que começou no municipal. E acabou. Com mais erros no regional. É exatamente isso. Sabe o que que é? Eu não sei o que que acontece. Que alguns profissionais. Tem medo de pedir exame. Sabe. O filho da minha amiga. Morreu essa semana passada. Estava mal. Lá no. Santa Helena. No Samarino. Com dor no estômago. Aí foi pro UPA. Foi pra casa. Aí foi pro UPA. O rapaz morreu. O rapaz novo. Por quê? O que que é? Vocês tem medo de pedir exame? Não interessa. Mas é só uma febrezinha. Não interessa. Com o melhor diagnóstico. Mais rápido possível. Podemos salvar vidas. Mas sabe o que que eu acho que vocês todos pensam? É só mais um. Né? É só mais um. Deixa eu ver. Valkyria. Chorriro. Se eu tiver falando errado. Pode me corrigir. Oi Regina Cruz. Boa noite. A Valkyria tá falando aqui. Se você se candidatar. Eu voto em você. Já vi vereador sem partido. Penso na saúde. Da minha mãe de 70 anos. É triste. Viu? Graças ao bom Deus. Ainda não precisou de ir na UPA. Tenho medo de ver esses vídeos. Quer ver? Desculpa. Pera aí. Tenho medo de ver esses vídeos. E penso nela. A união faz a força. Exatamente. Pode contar comigo. E se eu me candidatar. Se me candidatar. Porque tem gente falando demais. Porque como eu já falei. Partido eu não tenho ainda. Tá? Mas se um dia acontecer. Eu vou com cara e coragem. Gosto de quem quiser. Não tô aqui pra agradar ninguém. Tá? Eu tô aqui. É pra lutar. Pra fazer. O que tem que ser feito. Porque eu fui vítima. Minha família foi vítima. E eu sei muito bem o que é isso. Não tenho rabo preso com ninguém não. Porque se eu for entrar. Eu já falo já. Eu já entro sem rabo preso. Porque ninguém vai definir. O que eu vou fazer. O que eu vou falar. Como é feito na Câmara Municipal. Pronto. Falei. Josilane Soares. Boa noite. Pitty. Deus te abençoe. Amém. E você também. Lilian Fernanda. Parabéns querido pela sua atitude. Só Deus para te recompensar. Amém. O que eu preciso de vocês. É o apoio. É muita oração. Porque a gente não sabe. Né. Porque política é suja. Né. Então eu preciso da proteção de Deus. E eu preciso de muita oração de vocês. E apoio. Ó. Boa noite. Eu espero que eu tenha conseguido falar com todo mundo. Compartilhem aí. Vamos ajudar o Wilson. E. Eu vou estar com a família. Vocês me aguardem. Não vou mais conversar. Tchau. Tchau.